Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, quero trazer para vocês mais uma informação importante sobre a criptomoeda Shiba Inu. Neste momento que eu estou gravando, ela está sendo negociada ao valor de 50,45 e com uma queda de 7,37%. Eu estava olhando o gráfico aqui do comportamento da moeda e ela está num ponto muito importante, que ela pode testar esse suporte aqui e caso ela venha a perder esse suporte, pode continuar numa correção ainda mais profunda ou respeitando também esse suporte, pode ser que ela entre aqui no movimento de lateralização ou até mesmo reverta essa tendência de queda e passe novamente a subir. E boas notícias são fundamentais para a reversão de tendência. Eu tenho uma boa notícia para trazer para vocês e eu já vou pedir para você aproveitar, deixar o like no vídeo e também fazer a sua inscrição aqui no nosso canal. A boa notícia é esta, que agora é oficial e a rede de cinemas AMC aceitarão Shiba Inu como moeda de pagamento. O CEO da AMC, Adam Aaron, acessou o Twitter hoje para revelar o empreendimento criptográfico exclusivo da AMC com Shiba Inu. A maior rede de cinemas dos Estados Unidos, confirmou que agora aceitará pagamentos da moeda junto com Bitcoin, Ethereum e várias outras criptomoedas. Aaron observou em seu Twitter que a AMC fará uma parceria com o provedor de serviços de pagamento de criptomoedas, o BitPay, para começar a aceitar a Shiba. Essa parceria facilitará o pagamento online de criptografia para ingressos de cinema e concessões. Além disso, o CEO enfatizou que a gigante do cinema é o primeiro cliente da BitPay a acessar Shiba Inu e que o serviço de pagamento começará dentro de 60 a 120 dias. Em meio à rivalidade Doge e Shiba, adicionar as duas moedas pode ser uma jogada inteligente por parte da AMC. A rede já anunciou que aceitará pagamentos em Dogecoin para a compra de cartões presente no valor de até US$ 200 por dia. E com a adição do Shiba a sua lista de pagamentos criptográficos, a AMC se colocou nos bons livros das duas comunidades rivais. No início deste ano, após ressuscitar da morte por falência, a empresa decidiu incorporar a criptografia em seu funcionamento no mês de setembro e desde então não olhou para trás. E sobre os planos de criptografia da AMC, o CEO tem sido mais do que vocal sobre seu interesse em explorar e incluir produtos descentralizados nas operações diárias da empresa. Adam até observou que a empresa está contando maneiras de eventualmente lançar sua própria criptomoeda. Além disso, ele revelou que a AMC está atualmente passando por um processo de discussões com vários estúdios importantes de Hollywood para descobrir sua colaboração de token NFT. Bom pessoal, alguns dias atrás eu vi essa notícia de que a AMC estava estudando a aceitar a Shiba Inu como moeda de pagamento nos seus cinemas e como diz a reportagem aqui, agora é oficial. Num prazo de 60 a 120 dias, ela começa a aceitar a Shiba Inu para pagamento aí na sua rede de cinemas e isso é muito bom para a moeda porque quanto mais grandes empresas forem aceitando a Shiba como forma de pagamento, a tendência é que a moeda venha a se valorizar cada vez mais. Essa é a informação que eu gostaria de trazer para vocês. Agradeço a atenção até aqui e até o próximo vídeo galera. Valeu!